Música Vejo a chuva cair, purifica almas, não batendo palmas, pra minha derrota Querem a minha derrota, mesmo seguindo minhas rodas As vezes caiu em buracos, as vezes cavou minha cova Sou o coveiro da minha cova, sou um purifica me sem dobras É que vocês não entendem, pois em outro plano nós mora Sente o cheiro da carniça que habita em vocês Vocês acham que isso tudo é só uma ilusão Nada é o que parece, não é fácil viver Seu rosto limpo, não esconde a sua podridão Se as palavras nos machucam por dentro Por isso vão salas com mais calma Menos rude, minhas palavras, meus poemas Sacam almas As poemas me trouxeram pra esse novo lugar Um lugar com flores mortas onde vou caminhar Em meio a uma tempestade eu irei navegar Esse mundo foi moldado em meio a tantas guerras Vejo a chuva caindo Purifica a alma Estão batendo palmas Pra minha derrota Eu sou uma praga tipo corvo sem um milharão Me jogam pragas porque sabem que eu sou real Olhem o calça fora, vocês acham isso normal As almas pesam na balança entre o bem e o mal Brindaram também quando me viram derrotado Nossa cara é vencer quem estará ao nosso lado Eu canto como quem no fogo forja uma espada Vai no mais profundo, divide espírito e alma Nunca vão me entender O mundo é cruel Sou uma arte abstrata Um microfone ou pincel Só compreende quem tem O simples tom da empatia Só sente quem tem fé Não a vida vazia Minhas guerras internas provocam causa aqui fora Às vezes fico perdido sem saber como ir embora Minha mente é labirinto Meu coração desequilibra O sofrimento é um vício Que te faz morrer sozinho Trago a memória O que me dá esperança Sinto o seu perfume Em meio às promessas de mudança Tempo fechado Sinto o cheiro da chuva Vai regar o jardim Trazendo vida e cura Entendo que Logo após toda tempestade Vem a bonança Então Então Eu quero me despedir de todo orgulho que consome a humanidade Vejo a chuva caindo Purifica a alma Estão batendo palmas Pra minha derrota Vejo a chuva caindo Purifica a alma Estão batendo palmas Pra minha derrota